Vai socando, nós socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando Chama o teu vulgo malvadão Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ DJ onde é o bravo, porra? Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal, naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal, naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal Chama o teu vulgo malvadão, nós socando, nós socando, nós socando, nós socando, malvadão Vai sucando, nós sucando, chama o teu fogo malvadão Vai, 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 malvadão Sobe e desce, malvadão Sobe e desce, po, sobe e desce Chama o teu fogo malvadão Sobe e desce, malvadão Sobe e desce, po, sobe e desce Se for maguinho, eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for maguinho, eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Vai sucando, nós sucando Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Chama o teu vulgo malvadão Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ 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 o teu brabo, porra Se for magrinho eu me amarro no piquem que eu faço mal Naquele piquem que eu faço mal Naquele ping eu passo mal Chama o teu vulgo malvadão Nós sucono, nós sucono, nós sucono Malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, 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 vai Malvadão, sobe e desce Malvadão, sobe e desce Chama o teu vulgo malvadão Sobe e desce Sobe e desce Se for maguinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele ping eu passo mal Se for maguinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele ping eu passo mal